E aí, galerinha do YouTube! Como vocês estão, mano? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez que estamos aqui com o Sonic Speed Simulator, tá ligado? Porque, literalmente, eu praticamente já tenho acesso, tá ligado, a uma nova atualização do Sonic Speed Simulator. Se você realmente quer saber e também quer que lance o Metal Sonic nesse update, por favor, já se inscreva e deixa o like, porque aí diminui, sei lá, um minuto, tá ligado, mano, do tempo. Então já se inscreva aí, mano. Se todo mundo se inscrever, vai chegar amanhã, beleza? Então, vamos embora que eu vou mostrar pra vocês o novo update do Sonic Speed Simulator, tá ligado? Vou estar falando alguma coisa, mano, pra vocês aqui, mano, que realmente é muito importante vocês ouvirem, beleza? Então, vamos embora que eu vou mostrar pra vocês o update, beleza? Vamos lá, galera, bora! Beleza, galera, como vocês podem ver aqui, a gente literalmente tá na página do grupo do Sonic aqui, beleza? A gente dá uma olhada aqui, beleza, galera? Vocês podem ver que alguns jogos deles aqui, tá? Literalmente, mano, tem esse patch muito louco. Parece, literalmente, uma skin de Minecraft, sei lá, tá ligado? Realmente, mano, parece, mano, um patch. Isso aqui é, literalmente, um patch, beleza, galera? Vou estar entrando agora no Live Test Sonic, beleza? Pra até mostrar pra vocês a nova atualização. Eu tenho algumas notícias pra vocês muito e muito top, tá? A primeira coisa que a gente já vê aqui, tá ligado, galera? É, literalmente, esse placar, né, mano, do Sonic Origins, né, cara? Que, literalmente, mano, tem o Metal Sonic, tem aqui a Amy, tem também o Tails e também o Knuckles e o Sonic, né? Então, cara, é, literalmente, o jogo, ele tá nessa fase, né? Ele tá nessa fase que tem aí todos esses personagens, né? E o Metal Sonic, né, velho? Como vocês podem ver, o Metal Sonic, sim, ele vai estar sendo lançado, velho, como vocês podem ver, tá ligado? E ele tá ali, literalmente, nesse jogo aqui, mano, que é o Sonic Origins, ok, galera? Mas, tirando isso, a gente já também pode ver esse, mano, mano, que que é isso daqui, galera? Chaos Collect, mano! Olha isso daqui, galera! A gente entrando aqui, mano, literalmente, tem essa página muito, muito louca, tá? Falando em Green Hill Zones, aqui tem meio que as zonas, né? E aí, tem aqui, literalmente, aquele pet, beleza, galera? Que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo. Esse pet aqui, ele, literalmente, vai ser especial, tá? Ele vai ser um pet especial, tá, galera? Como você pode ver, mano, pelo nome aqui, e ele vai estar dando 350 de XP e 75 de ourinho, né, velho? Como você pode ver, beleza? E se a gente for ver aqui, galera, esse pet aqui, ó, do Star Chaos, como você pode ver, é literalmente o mesmo, tá? Então, praticamente, você economiza aí, sei lá, mano, 500 Robux só pegando pet aqui, beleza? Esse pet aqui, ele é literalmente a mesma coisa do que aquele pet ali, beleza, mano? De Robux, ok? A diferença é que esse daqui, você vai estar podendo pegar, né, ele e vai estar podendo juntar, dar involved e ficar muito mais forte, né? Então, é, é esse resumo, mano, que eu dou pra vocês, tá ligado? Literalmente, esse daqui é um pet de graça e ele é a mesma coisa do que Robux, tá ligado? Ah, e outra coisa, mano, lembrando, se você não sabe, pet collection é, literalmente, você tem que pegar todos esses pets aqui, tá ligado? Pra tá conseguindo, você tem que pegar os 19 daqui, beleza, galera? Pra tá conseguindo aqui o pet especial, beleza? E, tipo, é isso que é literalmente cópia do pet minuto X, tá ligado? O pet minuto X que começou com esse negócio aí de pet collection, tá ligado? Agora chegou no Sonic, né? Aí a gente vai estar dando uma testada aqui, beleza, galera? Vamos comprar isso aqui, vamos abrir alguns ovos, beleza? Pra depois a gente dar uma olhada ali como funciona aquele negócio de pet. Mas primeiro a gente tem que conseguir algum pet aqui, porque realmente, mano, tá complicado. Conseguimos aqui o White Cows, tá? Mas ainda falta mais dois pets aqui, como vocês podem ver. A gente vai estar aí, ó, a gente conseguiu outro White Cows. Vamos tentar pegar os outros ali, galera, porque aí vai estar sendo mais e mais pets, beleza? Tá, ó, vamos dar uma olhada aqui, o White Cows, beleza? Nada ainda, vamos abrir mais uma vez. Eu vou pegando outro aqui, ó, beleza, Pique Cows, beleza? Como você pode ver, a gente literalmente pegou dois pets diferentes, beleza? A gente vai estar vindo aqui, mano, no pet collection, beleza? Como você pode ver, literalmente liberou esses dois, beleza? Tirou a interrogação. É assim que vai funcionar pra você estar pegando esse pet especial muito louco aí, beleza, galera? É literalmente um pet secreto, você precisa primeiro pegar todos esses aqui, pra quem não sabe, ó, existe três naquela máquina que eu tava abrindo aqui, né? Só que aí, galera, existe mais três aqui, tá ligado, ó? Aqui é mais dois, né? Aí tem mais outros aqui, ó, como você pode ver. Aí tem mais aqui, ó, como você pode ver, tem muito aqui, tá ligado? Tem mais também ali em cima, se eu não me engano, ó. Ali em cima, mais ou menos... Ah, mano, ali em cima tem, tá ligado? Eu só não vou conseguir subir aqui, mano, pra mostrar pra vocês. Mas ali em cima, tá ligado, né? Aquele negócio ali, ó, tem outro mais pets, tá ligado? Então, literalmente, a gente tem que pegar, literalmente, todos os pets, tá? Desses baús, né, desses ovos, pra estar conseguindo o pet especial aí do mapa, beleza? Da Green Hill, tá? E provavelmente, velho, vai ter mais, beleza, galera? Ainda vai ter aqui, ó, tá vendo esses nomes aqui? Zones, aí tem Green Hill, aí tem, sei lá, o Lost Valley. Vai ter o Lost Valley, no caso, que vai ser um pet melhor do que esse daqui, tá ligado? Então, sim, vai ter melhores pets aí a cada fase, tá ligado? Porque a cada fase vai aumentando o preço, né, dos ovos. Então, vai valer mais a pena a gente completar, literalmente, a Index, né? No caso, o Tchau Collection, do que, sei lá, ficar comprando pet ali, beleza? Então, como você pode ver, literalmente, tá aqui. A gente vai ter que pegar um monte de pet pra tá conseguindo aqui o especial pet. Eu, talvez, faça uma live pra vocês aí amanhã, pegando esse especial pet, beleza, mano? Junto com vocês, ok? Então, mano, vocês têm que deixar o like aí! Se você não deixou o like aí, mano, no vídeo, mano, não vai ter! Tem que deixar o like, porque aí eu trago vídeos como fazer mais rápido isso daí, tá ligado? E etc, beleza? Então, já se inscreva no canal e deixa o likezindo aí, beleza? Então, galera, outra coisa que eu quero falar pra vocês é sobre o Metal Sonic. Cara, Metal Sonic, tá? Muitos de vocês, mano, já sabem que o Metal Sonic tá aqui na Chemical Plant, né? Na Chemical Plant, galera, tem um negócio muito e muito louco, beleza? Que é o seguinte, literalmente, a máquina de energia do Metal Sonic. Eu vou mostrar pra vocês agora, beleza? Vamos embora! Como vocês podem ver, literalmente, tem uma luz ali em cima, tá ligado? Aqui no Chemical Plant, beleza, galera? Ah, e outra coisa, mano, lembrando que aquela atualização ali é no mapa de teste, beleza? Aquele pet ali já foi lançado no mapa de teste, só que aqui no jogo original vai ser lançado amanhã de manhã, beleza? Então, ó, presta atenção aí, beleza, galera? Então, ó, seguinte, vamos entrar ali, tá, gente? Ali, vamos subir ali em cima, na verdade, né? A gente vai tá subindo ali em cima, beleza, galera? E aí, a gente vai tá dando uma olhada, tá? Beleza, tamo aqui, mano, subindo aqui, tá, galera? Vamos lá, um, dois, três... Tamo caindo aqui, na verdade, nem vou contar porque... Ah, tá ligado, mano? Ainda vai demorar um punk, tá? Mas como vocês podem ver, literalmente, galera, aqui tem a máquina de energia do Metal Sonic. A energia ainda tá em três, é, três, né, aqui, né? As três luzinhas, tá, galera? Mas, literalmente, o Metal Sonic tá bem aqui, né? Mas, tá? Mas, tão dizendo, beleza, mano? Que vai tá saindo, tá? Essa máquina aqui, mano, do Metal Sonic vai tá saindo? Eu ainda não tenho confirmação disso, tá ligado, galera? A gente vai tá sabendo amanhã se essa máquina aqui vai tá saindo, beleza? O Mr. Herói falou que, provavelmente, vai tá vindo uma televisão, né? Como aquela dali, mano, do começo, sabe? Aquela do começo ali, tá, gente? Ó, meio que aquilo dali, tá ligado? Então, o Mr. Herói, mano, ele falou que, literalmente, pode tá vindo meio que uma televisão tipo essa daqui, né? Então, velho, olha... Eu, realmente, mano, não sei se isso daí é verdade, tá, galera? Não faço a mínima ideia, beleza? Mas, se realmente vir uma televisão, realmente, mano, vai ser muito triste, tá ligado? Porque, ahn... É muito chato ficar vendo uma televisão, né? É bem, tipo, um podre, sabe? Uma máquina de energia ali é muito melhor, tá ligado? De ver o Metal Sonic ali, mano, do que nenhuma televisão, né? E, galera, tem uma nova coisa aqui. Na verdade, tem duas novas coisas também aqui, mano, pra mostrar pra vocês. Realmente, esse vídeo aqui, mano, tá muita coisa pra mostrar pra vocês, tá ligado? Mas é o seguinte... Como vocês podem ver, literalmente, tem um skip event aqui, tá? Literalmente, tá, galera? Como vocês podem ver, é um skip event, tá? É... Comprar o Stealth Suite. Que, no caso, seria comprar essa skin aqui, beleza, mano? O negócio, realmente, muito e muito da hora, tá ligado? Então, ó, você, literalmente, clicando aqui, mano, que você vai ter que gastar, né? 500 old books, tá, galera? Por que eles fizeram isso? Porque tem pessoa que não quer ficar pegando o disco pra tá liberando ali o evento, beleza, mano? Do Metal Sonic. É por isso que eles estão aí colocando esse skip event pra, literalmente, facilitar a vida dessas pessoas, mano, que não querem fazer o evento, beleza, galera? A segunda coisa também aqui, como vocês podem ver, na verdade, isso aqui, nem sei, mano, qual é, tá ligado? O número dessa coisa, tá? Mas, literalmente, tem essa nova coisa aqui, Enchant Mais, é... Chaos Upgrades. Isso aqui, provavelmente, vai ser, tipo, o Enchant, tá ligado? Lá do Pass Simulator. E aí, a gente ganha encantamentos, sei lá. Provavelmente, mano, vai ter encantamentos, tá? É... Sei lá, é... O Super... Super Cristal. Aí, a gente vai ganhar mais cristais, tá ligado? Com um pet, com esse encantamento. É, literalmente, isso que eles vão fazer nesse update, tá ligado? Realmente, é um update bem interessante até, tá ligado, galera? É bem, realmente, interessante, tá ligado? Como você pode ver, a gente vai entrar aqui e vai tá ficando encantando até vir o nosso encantamento que a gente quer, tá? É, literalmente, é assim, mano, que vai funcionar esse Enchant aí. Então, é isso que eu vim falar pra vocês também sobre essa... Essa nova atualização aí, mano, que vai tá sendo lançada amanhã. Vai ser uma atualização muito pequena. Vai ter um pet podre lá. Não, não é podre, tá ligado? Mas é um pet que não vai fazer muita diferença, né, mano, no jogo, tá? Uma coisa que realmente ia fazer diferença é o dono lançar aí o Shadow Sonic, o Metal Sonic logo, tá ligado? Porque realmente, mano... Ah, um pet novo. Quem quer um pet novo? Sejam sinceros, tá? Sejam sinceros. Vocês querem um pet novo aqui? Cara, pra mim, tanto faz, tá ligado? Ah, mano, pra mim, tanto faz, tá ligado? Eu já tô muito e muito apelão, tá ligado? Então, um petzinho não vai fazer muita diferença pra mim, não, tá ligado? E nem pra vocês, tá ligado? Esse jogo aqui é literalmente só pegar o pet da área e pronto, tá ligado, galera? Que aí vocês ficam bem forte aí, mano, e pronto, tá ligado? Não precisa ser um, sei lá, um pet especial de index, entendeu? Eu acho que vocês entenderam a minha ideia aqui, tá ligado? Mas é literalmente isso, tá? No outro vídeo eu falei pra vocês, mano, sobre o portal secreto, né? Que não é muito bem um portal. Vou mostrar pra vocês, mano, novamente aqui, tá ligado? Que é literalmente bem aqui, tá, galera? Ó, vou mostrar pra vocês aqui. É literalmente bem aqui, né? Como você pode ver, tem esse negócio aqui, mano, muito longo, tá? Que não é muito bem um portal e sim, né? Um esgoto, né? É um esgoto bem estranho, porque é um esgoto realmente parecendo um portal, né? De longe, ó, como você pode ver, tá? Tirando aquele negócio ali, parece realmente um portal, né? Mas faz ok, né, galera? Deixa muito like, se inscreve no canal, se você não é inscrito. Se inscreva, já falei pra vocês, tá? A cada inscrição vai diminuir um minuto aí do lançamento do Metal, beleza? Então, vamos embora. Se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo aqui, mano, pra todos os seus vídeos, beleza? Então, é isso. Até o próximo vídeo. Valeu, falows e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!